Eu já encontrei muitos artistas incríveis pra usar de referência para as minhas artes e ilustrações lá no Pinterest. E normalmente eu visualizo essas imagens no PuriRef, que é um programa gratuito que ajuda demais a exibir, organizar e navegar um monte de imagens ao mesmo tempo. E recentemente eu descobri que pastas do Pinterest que estiverem públicas podem ter o link copiado e ao colar no PuriRef, até mais ou menos 30 imagens são transferidas de uma vez só. Infelizmente não dá pra copiar muito mais do que isso. Mas se você tem uma pastinha aí que não queria passar uma imagem por vez, agora você já sabe. Pra mais dicas, siga o canal Brush Rush.